A boa tarde, agora meio dia e 51 minutos. O Bande Cidade de hoje começa destacando mais um caso de violência na região. Desta vez um comerciante foi morto a tiros durante um assalto em Pindamonhangaba. Os bandidos fugiram levando 300 reais. O depósito de água e gás, que funcionava inclusive aos domingos, pela primeira vez não abriu. Luto provocado pela violência. Aqui o proprietário de 28 anos foi morto a tiros durante assalto. Seu Luiz, vizinho do estabelecimento, ouviu os disparos e ajudou a socorrer o rapaz. Estava assistindo TV, daí ouvi o tiro. Quando saí aqui fora, a moça falou que tinha um rapaz levado o tiro. Aí cheguei no estabelecimento, o rapaz tinha se esbaleado com dois tiros e caído no chão. Aí chamei a polícia ao resgate, chegaram mais ou menos em 15 minutos e levaram para o hospital. Mas praticamente já estava quase falecido. O rapaz chegado, o pai e o filho são trabalhadores. A gente que é dono do estabelecimento e trabalha de segunda a domingo. O caso foi registrado no terceiro distrito do bairro Cidade Nova. Segundo o delegado, os dois criminosos teriam solicitado uma entrega falsa para facilitar a ação. A vítima estava no estabelecimento comercial juntamente com um funcionário. Em determinado momento, eles receberam uma ligação telefônica para entrega de um botijão de gás. Obviamente que esse funcionário saiu para fazer essa entrega e a vítima ficou sozinha. Momento em que os assaltantes entraram no estabelecimento para a prática do roubo. Nós estamos trabalhando primeiramente na tese do latrocínio, porque nós temos a suspeita de que a vítima, nesse instante, acabou reagindo à ação dos indivíduos. Já tem suspeito, senhor? Nós já temos suspeitos e eu trago para você a notícia de que dentro de poucos dias ou horas, nós conseguiremos determinar a autoria desse fato. A vida de Robson de Moura Mendonça custou 300 reais. Este foi o valor levado pelos bandidos do caixa do estabelecimento. Aqui no bairro Cidade Nova, os moradores reclamam da falta de segurança. Aquele mercadinho ali, por exemplo, já foi roubado 10 vezes. O proprietário até guarda uma lista com as datas dos roubos. Cansado de ser freguês dos bandidos, ele pede mais policiamento. Quando você passa, que nem aqui no caso você vê, tem uma data de oito dias de um assalto para outro. Tem pessoas até que não querem mais nem trabalhar, né? Por causa que tem uma moça mesmo que trabalhava comigo, ela pediu a conta porque tem medo de ficar. Então a gente trabalha porque realmente necessita, tem precisão, tem que atender a população, mas está ficando crítico. Se os nossos governantes não começarem a olhar para isso, a dar prioridade, cada dia vai piorar mais ainda. Em Caraguatatubo, um homem foi morto a facadas nesta madrugada durante um rodeio no bairro Jardim Jaqueira. De acordo com a polícia militar, o acusado pelo crime teria se desentendido com a vítima. Ele foi detido pela polícia militar e encaminhado para a delegacia da cidade. Um roubo inusitado terminou com a prisão de uma quadrilha especializada nesta madrugada na Via Dutra. Bandidos invadiram uma obra às margens da estrada e roubaram duas retroescavadeiras. O roubo aconteceu neste canteiro de obras na altura do quilômetro 134 da Via Dutra, em Caçapava. De acordo com um dos seguranças da obra, sete homens armados renderam o vigia da noite e utilizando uma carreta conseguiram roubar duas retroescavadeiras. Em patrulhamento pela região, policiais militares da Força Tática suspeitaram da carreta que trafegava pela Via Dutra e realizaram a abordagem. Quatro homens foram detidos na entrada de Caçapava e levados para a delegacia. Lá foi constatado que eles tinham passagens por outros crimes. As máquinas foram recuperadas. Dois assaltantes continuam foragidos. O ministro da Defesa, Celso Amorim, fez nesta quinta-feira a primeira visita oficial ao Vale do Paraíba. Ele esteve em São José dos Campos, onde acompanhou o teste de um dos motores do VLS, o veículo lançador de satélites. O primeiro voo até o espaço está previsto para 2014. 15 testes como este já aconteceram para verificar se há alguma falha técnica nos sete motores que vão compor o VLS-1, o veículo lançador de satélites. É nesta avaliação que os técnicos verificam possíveis falhas nos equipamentos, como no caso de Alcântara, no Maranhão, em 2003, quando mais de 20 pessoas morreram na explosão provocada por um erro técnico. Sete vezes maior que este aqui, o verdadeiro lançador tem 20 metros de altura e precisa de 40 toneladas de combustível para subir e entrar em órbita. O lançamento do primeiro equipamento 100% brasileiro deve acontecer até 2014 e abre novas possibilidades para a tecnologia brasileira. O Brasil, que é um país grande, um país que é membro dos BRICS, um país que está presente em todos os foros internacionais, não pode deixar de ter também esse avanço. É avanço que permite ganhos científicos, porque são esses foguetes que levam os satélites, que medem a destruição do meio ambiente, que medem a poluição das águas, que ajudam a medir o clima. E o desenvolvimento da tecnologia ajudou a diminuir os custos do investimento, que caiu de 12 para 8 milhões de dólares. Para Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro a participar de uma operação espacial, o desenvolvimento do lançador no Brasil atrai jovens para esta área, que hoje sofre com a falta de mão de obra. Um teste de sucesso como esse hoje abre muitas perspectivas, ou seja, a gente precisa de mais jovens e eu vejo as universidades participando. Se tudo der certo quando for lançado, o VLS-1 só vai precisar de 11 minutos para chegar a seu destino, e quem sabe, levando um satélite brasileiro nele. A gente tem condições de lançar, seja um satélite brasileiro, se desenvolve satélite no Brasil, sejam satélites de qualquer país. O objetivo é que quando conseguirmos lançar, colocar satélites em órbita, a gente participe deste mercado. Em instantes aqui no Bande Cidade, você acompanha a previsão do tempo para esta tarde. Ainda, estimativas de vendas para as festas de fim de ano será menor em 2011, em relação ao ano passado em Taubaté. No próximo bloco, você confere ao vivo os detalhes da pesquisa realizada pela Associação Comercial da Cidade. Agora, meio-dia e 57 minutos.